Boa rapaziada, mano, tô aqui hoje Calma, calma, acho que tá pegando você aí, né? Salve rapaziada, aí como é que cês tão? Da hora legal, firmeza e tranquilidade? Mano, então, parceiro, eu tava vendo uns stories, tá ligado? Pelo computador que eu vendi Do nada eu vi o parceiro lá no... O bagulho como, mano? Pra mandar uns graus, pica no terminal de carga Eu falei, tá, pô, já dei um salve nele Ele falou, não parceiro, vamos encostar, rapaz Aí eu pensei, ah, vamos fazer um projetinho nesse espaço, hein, mano? É um pouquinho longe, tá ligado? Mas cê é louco, rapaziada Vamos tá aí, metendo macho aí, ó Aí, ó, vou dar os créditos pra ele aqui Que ele que achou a parada, ele que limpou lá a primeira parte Nós vamos terminar de limpar tudo Nesse vídeo nós vamos tá encostando lá, eu vou tá mostrando pra vocês Mano, ó aqui, ó Os parceiros aí, ó, vai tá junto com nós, né? Na fita E aí, parceiro, como foi que cê acha aquele lugar lá? Mano, aquele lugar lá, parceiro, o bagulho dele é de criança, tá ligado? Nós sempre pinou pipa lá, mano, né? Como era cimentado e nós sempre, tipo assim Falei pro parceiro que nós sempre colamos com o fiote dele Pra nós dar uns grauzinho de bicicleta Pinar o pipa pra tirar as estações com o moleque, tá ligado? Porque é um lugar que, tipo assim Não é moiado, mano Não cola a polícia, a distância de tudo Das casas, de todo mundo, tá ligado? Pra quem não tá fazendo barulho na orelha de ninguém Aí, mano, eu dei um salve no brother Vamos colar, vamos colar Levamos uma vassoura, caramba, que limpamos E o espaço da hora, mano Só grau, bagulho E sem palavra pra aquele lugar Falei, Paulinho Lembrando, rapaziada Lembrando, o bagulho lá, mano Não é liberado Nós vai tá se arriscando, tá ligado? Nós vai tá se arriscando, rapaziada Até ser preso Se eu for ser preso Foi por causa que nós tá lá, já Entendeu, rapaziada? Se brotar a polícia Nós vai ficar Nós vai tentar trocar uma ideia Nós vai tentar chegar pro prefeito Pro vereador Pra tá tentando fazer alguma coisa pra nós, certo? Porque cê é louco, mano É nosso esporte Nós gosta de fazer a parada E vamos tá lutando pra isso Se possível, mano Nós arrecadávamos os alimentos, tá ligado? Não, não se queria ganhar nada com o bagulho Eu só queria que o bagulho seja liberado E nós conseguia ajudar alguém com isso Entendeu, rapaziada? Vamos tá tentando fazer essa luta aí, mano Fazer o bagulho fluir Que o bagulho dá pra dar um grau É da hora, hein, mano? Cê cê vai acompanhar o videão aí Cê cê vai ver Qual é o seu Instagram lá, parceiro? O Instagram é... Mano, eu tenho dois, tá ligado? Tem o Tcherry do Grau E... Vila Paraíso do Grau e corte, parceiro Conhecido Ele é mais conhecido como o moleque Ganhou a CBR do Éder Entendeu? E o seu perfil, como que é? De Gordo Grau 46 Famoso chupeta Rapaziada, acompanha o Não Vai Constar Lá Agora no Pico Vou mostrar pra vocês tudo direitinho E é nóis, tamo junto Meu Instagram é Paulo no Mil Grau Segue lá Que não vai tá no Projetão Mil Grau, entendeu? Espero que não dê ruim Por agora Só agora, cara Vamos ser, seja o que Deus quiser, mano O NÃO a gente já tem, parceiro O NÃO a gente já tem Entendeu? Então vamos pra cima e poucas, mano Reze muito, hein, rapaziada Pra dar certo esse espaço aí Se der espaço, se der certo esse espaço Vai ter conteúdo pra caralho Fala aí, parceiro Mano, vamos treinar a grau Vai ficar monstro Se possível, se der tudo certo Liberar de não vai fazer uns eventos Rapaziada, só aguarde, entendeu? Como tá construindo lá Pra vocês conhecerem melhor o espaço É nóis É nóis Aí Aí, rapaziada Atenção aqui, ó Que é só uma parte, velho Só uma parte Vou mostrar aqui a outra aqui pra vocês Dá atenção A gente faz isso aqui tudo Entendeu? Se vai dar bom, eu não sei Esse aqui eu não tenho que estar Atenção aqui, rapaziada Olha esse espaço aqui Mano, ele vai até lá, ó E até lá Mano, vai indo pra isso aqui tudo Agora quero também terminar, velho Tamanho terminal Vamos dar uma atenção aqui, ó Desse lado, entendeu? Só o grau que voa É louco que não vai viver muito, rapaziada Minha amiga vai chorar aqui Mano, acho que esse lado aqui já era, velho Foi? Esse lado aqui já era Só o grau que você limpou bem Bem, bem, bem Bem, bem Mas ganha nóis pra aqui, ó É E máxima atenção Né? Mano, sai dali, né? É aquele buracão ali Mano, buraco aqui que não falta, rapaz Se for que você pegar Ó, só um ali, ó Se você for ali, ó Não deve ter cair tantos moleques Desse prédio ali dentro Mano, mas aqui é suave pra trampar Tá pegando um carrinho de mão Vai ali, cava um pouco de terra Jogando as pedras Ô, gente Jogando as pedras Dá pra pôr até uma pedra rente assim É Se duvidar Isso mesmo A viada Aqui vai viver bem Ô, cuzão Olha, rapaziada A impressão Os moleques encostam aqui, tá ligado? Pra andar de skate Dado só que os moleques fez Nossa, que da hora, velho Olha, mano, limpinho, mano Aquele dia, por favor do deus Mas eu não vim pra essa parte aqui Caraca, que da hora, velho Dá pra escutar só os barulhos do skate Olha, mano Olha os moleques vindo Olha lá, já Tá, pô Ó, cuzão Tá, pô, que da hora Mano, né? Aqui ficou limpo, de verdade Aí, ó Você quer fazer um bagulho tipo assim, né, cuzão? Certo É isso mesmo Deixar limpo, parque Pra não atrapalhar também Pra não furar o pneu Parceiro Tá aqui, como é que tá? Já pensou não, achando a vassoura aqui Acho não vai ter que ficar uma vassoura, hein, mano Olha a vassoura ali, ó É, na... Uh, estourou Ah, tem que ver se ela tá inteira Não sei o que trazer aqui de volta pros moleques, mano Olha lá, você tá pegando aqui, não vai trazer de volta, entendeu? Aí, ó Achei uma vassoura É, pai Ô, Igor, achei uma vassoura aqui, ó Ô, lugarzinho dos caras andarem de skate, cuzão Dá uma pensão Tá, porra, viado Tá, porra, viado Tá, porra, viado Mentira Aqui, mas eu tinha uma vassoura Mano Pra ninguém mexer, não, garoto Ih, o da pessoa, mano Não tem que fazer pique isso Olha, o bagulho que os caras fez ali Ó, a casinha aqui, ó Nossa, sim Os caras ficam pulando, pai De bike? Não, aqui o Mac fica andando de skate Ah, skate Cara, que da hora, né Depois tem que trazer a vassoura de um molecote, hein Não vai trazer, que é certo É, escorrega, né Mano, e ali a nossa parte Não grita Não, pai, só Aqui também tem o caminho, ó Ele tá dando um gravinho, ó É O caminho vai até lá, Paulinho É, nada Não, então, mano No começo, irmão Até nós arrumar a pauta, no chão, o carro Isso que nós arrumar a pauta, no chão, o carro Isso que nós arrumar, aquele espacinho lá que já tá Aquele espacinho ali, tá ligado É isso mesmo Aquele espacinho ali já tá suave Então nós já dá uma arrumadinha nele Então nós já tá mandando nos conteúdos da hora Essas aqui as ideias Até que a vassoura Depois que a vassoura, filha Mas esse aqui é sonho, hein Esse espaço aqui É louco, mano Olha o tamanho, mano Não tem mais nem vida Isso aqui é fechado O bagulho é viver assim, ó Olha, mano É louco A cara vai indo pra lá Ia ser varredeira aqui, hein Mané O chãozinho aqui atrás iria embora como? Fala aí É louco, rapaz Só esse chão aqui, ó E um dia não, rapaz Dez minutos Dez minutos iria trazer ele embora Nesse chão aqui, ó Dá pra pegar a velocidade, hein Será? É gigante Ó, olha a luz de moto ali, ó É o quê? Luz de moto Medo Olha, deu aquela tensão Deu aquela rodeada aqui Pra ver se não tem que lá estar roubado, tá ligado? Quando tem mato assim, esquece Tá ligado Opa, nós já tá perdido Nós já tá perdido O bagulho é tão grande, já estamos perdidos, mano Pô, tinha uns buracão, parceiro, tá ligado? Que o bagulho era, mano, um gigante mesmo Quando nós já era pivete, mano Ô, nós tinha que fazer uma... Era fundo, cara Fundo, muita água Nós tinha que fazer uma parada igual dos moleque, cara E colocar um velocíprozinho dando um grau, tá ligado? Isso é nossa marca É, viu, mano Ah, é Só que os caras... Só que os caras tinham que ser... Que nem nós foi lá, ó Dito suave Dito suave Dito... Nos gols, parado dos moleques Não, mas qualquer coisa, parque Nós tentamos algumas latas Nós tentamos lá no chão Nós escreve logo no chão, né? É isso mesmo Se você quer escrever, nós escreve no chão Rapaziada, agora vamos começar o trampo aqui agora, mano Daqui a pouco eu volto aí com vocês, entendeu? Tamo junto Ei!